O que é o Rio do Marley? O que é o Rio do Marley? Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua relí Sou rara em uma Oh, Tiffany, às vinte e vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua relí Sou rara em uma Bora, meu parceiro Wellington, começa a Oliveira Tudo por causa de mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois do banho passado, pouco importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua relí Sou rara em uma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua relí 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 Alguém no ar, tá coçando a cabeça Não tem como negar, amigo, você tá a cara da tristeza Foi na sua cara e você não quis ver Pediu pra merecer, pediu pra merecer Foi só o começo, ainda vem mais aí Sem querer te deprimir, vem mais aí Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifra em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chamar de caspa, eu chamo de chifra em pó Foi na sua cara e você não quis ver Pediu pra merecer, pediu pra merecer Foi só o começo, ainda vem mais aí Sem querer te deprimir, vem mais aí Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chamar de caspa, eu chamo de chifra em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chamar de caspa, eu chamo de chifra em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chamar de caspa, eu chamo de chifra em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chamar de caspa, eu chamo de chifra em pó Caipirinha do Chupetinha A melhor econômica, o parceiro Moço e Serra É do Cébora, do Cébora, do Cébora, do Cébora Olha a sofrência Pra se apaixonar, papai Cébora, do Cébora, do Cébora Segura Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau e deu fama de boi Comprei casa e chovado o bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei na cama E os boletos e se te enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar E se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar e se seu coração de gelo E tomar água Se eu virar cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar e se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar e se seu coração de gelo E tomar água cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei na cama E os boletos e se te enxergar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Se o vício não matar Saudade mata Se o vício não matar Meu parceiro Moisés Serra Tamo junto Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Vem Comigo você fez tudo que quis Me pisou Me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado E agora que o papel O céu se inverteu E me tá sofrendo Não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou sua vez De sofrer De vira Com seus problemas Eu não tenho pena Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Agora é tarde pra dizer Eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho dó Eu não tenho dó Eu não tenho dó Eu não tenho dó Tá bom Eu não tenho dó Eu não tenho dó Seu coração tá machucado demais Não acredita No amor Mas eu me peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, conta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposto tudo em mim, que eu tô medo de fazer feliz, eu tô medo de fazer feliz Investe em mim, aposto tudo em mim, que eu tô medo de fazer feliz, eu tô medo de fazer feliz E quando apanhar seu coração perdurou, não ama mais ninguém Mas amolece esse tempo que eu tenho e dá uma chance pra mim Investi em mim, aposto tudo em mim Que eu tô medo de fazer feliz, eu tô medo de fazer feliz Investi em mim, aposto tudo em mim Que eu tô medo de fazer feliz, eu tô medo de fazer feliz Olha o piseiro menino, esse é faião no piseiro papai, vambora Olha o seu engaço diferente aí menino, chama Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombrete, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos velhos da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombrete, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos velhos da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em moção, confissão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em moção, confissão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombrete, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos velhos da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vive de sombrete, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos velhos da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em moção, confissão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado Bora em moção, confissão, a beira-mar Exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Olha meu parceiro Eduardo Nos melhores e maiores mecânicos de Rodolfo, papai Bora Felipe Cachacinha, chama meus meninos aí Bora nenê A galera da sucata do Medi-Mar com a rede de beijos aí, papai Chama Olha menino Olha menino, se bora Mostra no pezinho que cê vai ouvir papai Daquele jeito Chama Olha ela, olha ela A filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmajando a sentação E seu danço a evoque pra curtir no paredão E olha ela, olha ela A filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmajando a sentação Seu danço a evoque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dançando, subindo, rebolando até o chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Dançando, subindo, rebolando Chama É meu parceiro, menino, é pequeno, é da moto A melhora de volta, rapaz E olha ela, olha ela A filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmajando a sentação Seu danço a evoque pra curtir no paredão E olha ela, olha ela A filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmajando a sentação Seu danço a evoque pra curtir no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dançando, subindo, rebolando até o chão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Dançando, subindo, rebolando até o chão Chama Chama no pisei, cê foi o papai. 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 Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sem o que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sem o que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E sem você não quero mais Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo É fácil falar, difícil de provar Está sempre certa E pra não brigar, prefiro me calar Encerrando a conversa Parafuso solto é o que você tem E eu nada fiz Pra que tanto estresse? Não tem nada a ver E eu não sou feliz Ai, divide, oh, divide Porque não fica só me culpando Se não está bom Está ruim Vai embora que eu não fico chorando Ai, divide, oh, divide Porque não fica só me culpando Se não está bom Está ruim Vai embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo É fácil falar, difícil de provar Está sempre certa E pra não brigar, prefiro me calar Encerrando a conversa Parafuso solto é o que você tem E eu nada fiz Pra que tanto estresse não tem nada a ver Eu não sou feliz Ai, divir, oh, divir Por que tu fica só me culpando Se não está bom, está ruim Vai embora que eu não fico chorando Ai, divir, oh, divir Por que tu fica só me culpando Se não está bom, está ruim Vai embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Bora, Henrique Escapamento Bora, meu parceiro Júnior Azul Gás, Copó O melhor gás do Brasil Deixa eu te falar uma coisa Que bom você apareceu O universo favoreceu Lindo Lindo Nada, tudo lindo Que paisagem teu sorriso Dos teus braços fiz meu abrigo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso estou aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você E eu tô chandado em você E eu tô chandado em você Você me ganhou o bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chandado em você Eu tô chandado em você Você me ganhou o bebê Oh bebê, oh bebê O mundo conspirou, me apresentou você Por isso estou aqui, cantando minha bebê Especialmente pra você Eu tô chanado em você Você me ganhou, bebê Oh bebê, oh bebê Eu tô chanado em você Você me ganhou, bebê Oh bebê, oh bebê Meu parceiro Mano Brown, imitaram o Tembordas E palmas, só cantinhos, tamo junto, meu brother Simba! Agora meu parceiro ele é pequeno, é o meio da moto Simba! Você é banho da rocha, o meu pai, vai tentar o novo aí Eu vou fazer o cuis dos namorados, levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil, aí vai todo mundo acertar Dica 2, quem der bem é sempre o último a saber Dica 2, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é, quem souber me responde Água para o boi, perconha para o homem O que é, o que é, alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é, quem souber me responde Água para o boi, perconha para o homem Eu vou fazer o cuis dos namorados, levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil, aí vai todo mundo acertar Dica 2, quem der bem é sempre o último a saber Dica 2, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é, quem souber me responde Água para o boi, perconha para o homem O que é, o que é, alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é, quem souber me responde Água para o boi, perconha para o homem O que é, o que é, alguém tem um palpite É chifre, é chifre Nosso amor merece mais Nosso amor merece mais Muito mais do que desejo Muito mais amor e paz Quero você do meu lado Dentro do meu coração Eu vou vergonha em noite fria Eu beijo quente no verão Eu beijo quente no verão Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te encontrado ali Quando você sorriu E deu aquele beijo doce Que te apaixonou E o nosso resultado é nota mil Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te encontrado ali Quando você sorriu E deu aquele beijo doce Que te apaixonou E o nosso resultado é nota mil Eu não troco você por nada Porque você pra mim é tudo Eu não troco você por nada O nosso amor é nota mil É o maior do mundo Nosso amor merece mais Nosso amor merece mais Muito mais do que desejo Muito mais amor e paz Quero você do meu lado Dentro do meu coração Eu vou vergonha em noite fria Eu beijo quente no verão Eu beijo quente no verão Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te encontrado ali Quando você sorriu E deu aquele beijo doce Que te apaixonou E o nosso resultado é nota mil Não sei o que seria do meu coração Se eu não tivesse te encontrado ali Quando você sorriu E deu aquele beijo doce Que te apaixonou E o nosso resultado é nota mil Eu não troco você por nada Porque você pra mim é tudo Eu não troco você por nada O nosso amor é nota mil É o maior do mundo Agora o meu parceiro Cristiano Araújo Tec Fibra Tec Fibra Se o assunto é saudade Eu sou nova primeiro O segundo e o terceiro também é o seu Não vou falar que te quero Porque todo mundo já sabe Que a gente se escolheu Eu resolvi mudar de interesse Trocar a vida na cidade Pra morar no interior Eu respondi você E veio sem querer Querendo a gente Foi ficando e olha que a gente chegou Onde a gente chegou Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso love é massa e o beijo é gostoso Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso love é massa e o beijo é gostoso Quente o seu pra dar errado Que tente de novo Eu resolvi mudar de interesse Trocar a vida na cidade Pra morar no interior Eu respondi você E veio sem querer Querendo a gente Foi ficando e olha que a gente chegou Onde a gente chegou Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso love é massa e o beijo é gostoso Eu já ouvi demais Eu já ouvi demais Vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso love é massa e o beijo é gostoso Quem trouxeu pra dar errado Que tente de novo E quem trouxeu pra dar errado Que tente de novo Chama Tecana da Rote ao vivo Tudo bem É necessário Nossas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já faço de cem Seu direct cheio também Só me diga o nome de alguém Que te pego todo o seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado que você anda Cuidado sem queimar Vou dar o tempo que você quer Vender quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só que eu me faça esperar Tudo bem É necessário Nossas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já faço de cem Seu direct cheio também Só me diga o nome de alguém Que te perguntou o seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado que você anda Cuidado sem queimar Vou dar o tempo que você quer Vender quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só que eu me faça esperar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado que você anda Cuidado sem queimar Vou dar o tempo que você quer Vender quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só que eu me faça esperar Me faça esperar É muito louco quando a gente transa